Fêmea o cacete que é Fêmea o cacete que é A CIDADE NO BRASIL 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 A PREMIAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 O F doti españ medications partnerships A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A voltinha da CIDADE NO BRASIL A CARMOS A CIDADE NO BRASIL Essa é a campeã Quando ela solta, ela oscila um pouco mais a garupa A gula preta trabalha com a pera um pouco mais para fora Mas em um atendimento de garupa A gula de 4ª colocação, quando ela solta, ela oscila Em alguns momentos da prova, ela desdruçou um pouco mais no seu antemão Com alguns animais, a esperança também de se tornar um grande apresentador E hoje eu tenho a felicidade de trazer você ao pódio mais importante do segmento de Marcha de Moares Que é a grande nacional Parabéns meu amigo Luizinho, que Deus continue abençoando você O seu trabalho, essa simplicidade, esse seu jeito humilde de ser Sem querer ultrapassar, sem querer passar por cima de ninguém Com a sua simplicidade, com a sua força de vontade De fazer o seu espaço, conquistar o seu lugar E o resultado de tudo isso está aí meu amigo Parabéns por essa grande nacional Aqui começa uma nova história na sua vida Aqui começa uma responsabilidade a mais Uma dedicação ainda mais, como você já é dedicado Hoje você carrega na sua cinta o título de campeão nacional da ABCJ Pega O campeonato mais importante do segmento Parabéns Bem, senhoras e senhores E aqui, eu, Elvis Gomes Quero mais uma vez tirar o meu chapéu da cabeça E agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso Agradecer a cada um de vocês Que vieram fazer parte desse nosso trabalho Se houve falhas da minha parte, me perdoe Porque sou humano e estou sujeito a erro Mas o nosso objetivo é sempre levar ao trabalho De uma forma alegre, descontraída Mas também sempre prezando pelo profissional Muito obrigado aos meus amigos criadores Aos meus amigos apresentadores Aos expositores Ao público presente Que vibrou, que se emocionou Que torceu, que aplaudiu Que sorriu Aqueles que chorou O meu muito obrigado Aqui fica um abraço do Goiânio Elvis Gomes Obrigado ao meu presidente Fernando Abate Vou contratar, confiar no meu trabalho mais um ano Para estar fazendo uma grande nacional Obrigado a cada um de vocês Que alicerçam o nosso trabalho Aos meus parceiros Patrocinadores Eu agradeço a Raça Rodeio A Grif que a gente veste Agradeço também o senhor Roberto Paulinelli Do frigorífico Rio Maria Agradeço a Marcovel Veículos Que está viajando sempre com a gente Por todo o Brasil A Carajás Nutrição Animal A 3A West Meu muito obrigado Seu César Mendonça da Corã A Pulo Star e Country Muito obrigado a cada um de vocês Aqui fica um abraço do Goiânio Elvis Gomes A toda a equipe Sementes Agroção Parabéns O meu muito obrigado Para você que vai retornar para casa Que vai com Deus Essa aqui é a reserva do chefe Foi em segundo lugar Bacana E daqui você vê Brasília Eu estou ali naquele hotel Ali Depois do A Mata Qual está o passeio esse? Nós temos passeio de barco R$25 por pessoa Meia hora E temos passeio de lancha Lancha é individual A gente aluga a lancha De hora E R$300 por uma hora Ah tá A lancha Esse passeio vai até onde? Esse de meia hora Nós vamos fazer aqui A penínsia dos ministros Vamos até lá Do deck ali Do final da penínsia Descemos ali no tubo ABB E fizemos esse tubo do sul aqui Até essa ponte Ah beleza O de uma hora Nós fazemos também de uma hora Aí fazemos A gente sai do contrário Sai que contamina É só para se conhecer o barco Tá? Espera aí Minha lenda O deus Luz Você foi lá Deixa eu ir lá Não lembra Brinco pra mim Não lembra 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 Mas tem caminhada Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Vem A CIDADE NO BRASIL Música 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 Você pode apertar com quebra e chega lá no formação de ouro Que bonito, hein? Pingo de ouro Quanto é esse pingo de ouro aí? 40 reais, ele todinho Ele vem com essas... Não, essas coisinhas aqui é baratinhas, 5 reais, ó É, 5 cada uma? É, aí você faz isso aqui assim, ó É eu mesmo que pego na Serra da Canastra, Minas Gerais, onde nós subimos, São Francisco Entendeu Pronto, tá com as varas aí É lindo, hein? Esse quanto a gente deve ser mais fácil Ele brilha, né? Parece ouro mesmo E quando a pessoa acende a luz dentro de casa, é aí que brilha mais ainda Fica parecendo uns vagalunizinhos dentro de casa Um cantinho Que beleza, hein? Muita joia, obrigado, hein?